Olá, tudo bem? Me chamo Jalcinho Nazareno, moro em Fortaleza, no Ceará. Sou geógrafo, especialista em engenharia de saneamento básico e ambiental e sou mestre em ciências da cidade. Atuo na área da educação, sou professor universitário e também atuo na área de consultoria em cidades inteligentes, onde eu tive a oportunidade de me tornar consultor em cidades inteligentes pelo Instituto Smart Citizen e na oportunidade eu conheci o Márcio Neri, esse meu amigo, meu parceiro, que estamos desenvolvendo e realizando alguns trabalhos aqui no Ceará e eu venho aprendendo tanto com ele pela expertise dele, tem mais de 20 anos na área de consultoria, de captação de recursos, onde eu venho aprendendo um tanto em relação a captar recursos para os municípios, para as ONGs, para as câmaras municipais, através de emendas parlamentares, extraemendas, incentivos fiscais. Então, isso é uma área que eu estou me desenvolvendo com as orientações dele e com a experiência dele e para mim é uma satisfação hoje ter ele como meu amigo, meu parceiro aqui no Ceará e aqui nós estamos juntos fechando alguns contratos, buscando fechar esses contratos para a gente desenvolver os municípios aqui do Ceará, captar recursos para os municípios, para as câmaras municipais, para as empresas, as ONGs, as instituições, os institutos que trabalham na área de esporte, de cultura, ou seja, é bem amplo esse trabalho que a gente vem realizando e que o Márcio Nery vem me proporcionando, me tornar esse consultor também em captação de recursos e para mim é uma satisfação ter o Márcio Nery hoje como meu mentor nessa área. Então, eu super indico as redes sociais do Márcio Nery para todos nós aprendermos e desenvolvermos esse trabalho nas nossas cidades, nos nossos estados. Então, para mim é uma alegria hoje fazer parte dessa parceria com o Márcio Nery.